E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala que o forró vai estourar E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, e olha a bala Ficou na pina da ferralhadora, na pina da vela Ficou na pina da ferralhadora, na pina da ferralhadora, na pina da ferralhadora E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, e olha a bala que o forró vai estourar E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, e olha a bala que o forró vai estourar E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, 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 bala Olha meu parceiro Márcio, o homem da Bambina estourou, ele estourou a fortaleza A metralhadora dela tá virada, ela não pode ir pra querendo ir pra virar E vê você também, e vê você também, ela não pode ir pra ver E conta a menina da metralhadora, ela tá virada, ela não pode ir pra querendo atirar Mas o problema é que é de mantelada, não tá nem aí pra nada e você vai se apaixonar E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, que o forró vai estourar Mas olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, 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 bala E olha a bala, que o forró vai estourar Mas olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, 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 bala A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando você passa, tudo fica diferente A massa em casa, agora vingou em outro peixe E sua boca lá na minha sentiu seu corpo quente Eu vi sua boca lá na minha sentiu seu corpo quente Olhei do teu sorriso e viajei de repente Eu tô sarrando em você mentalmente 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 E disse eu comer lá Botei meu paletom pra tocar no gol quadrado E o pobre coitado do interior Agora perdoou a palma O aparelho dele pegadou E arregaça o som, bota ele pra falar Me ensina do gol pra dar meu segredo E arregaça o som, aqui não tem complicação E arregaça o som, bota ele pra falar Me ensina do meu gol pra dar meu segredo E arregaça o som, aqui não tem complicação Para o meu parceiro, deixa até o longo do gol Para o meu parceiro, o Maico Gomes Lucas Andrade, o homem estourado Ali eu morava, duro e neve e urro Era um cara cedo, desfixi, trabalhador Tudo que eu tinha, mas era um pobre fã Tudo que eu tinha, era só Olha, cansado de sofrer e de ser um binário Botei meu cabelo, não quebra, toca no gol pra dar E o pobre coitado do interior Agora pegou a forma O aparelho dele pegadou E arregaça o som, bota ele pra falar Me ensina do gol pra dar meu segredo E arregaça o som, aqui não tem complicação Estourado não, hein? Arregaça o som, bota ele Ei, 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 ei E arregaça o som Estourado promete Para o meu cartão, rodou Para o Gleiciano 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 Carreira Barretão 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 Barretão